Bom, a segunda parte aqui agora desse curso, olha aqui, ó, quem pensa, enriquece, Napoleão Rio, eu tenho uma parte aqui que é fé, e a fé, dentro de Napoleão, dentro dessa lógica que ele coloca aqui, é importantíssima porque você coloca a fé como confiança, e a confiança é algo que precisa ter dentro de você, a gente precisa confiar em si mesmo, ter fé em nós, então por isso que eu vou falar aqui, dentro desse curso da confiança admirada, lembrando que a parte principal do curso, claro que o livro é o principal, mas também um pouquinho, aqui esses vídeos, vamos lá, eu vou fazer a leitura, e com a interpretação, claro, obviamente, deixa eu deixar o computador para colocar mais espaço, aí, maravilha, a visualização e crença na realização do desejo, você já leu esse livro, Napoleão Rio, é importantíssimo você ler, mas aqui eu vou fazer a leitura da fé, que com a leitura da fé, eu consigo fazer com que a gente consiga ter a melhor interpretação possível, a fé é a química chefe da mente, a confiança, colocamos aqui, a confiança é a química chefe da mente, quando a fé, e a gente vai falar aqui confiança, quando a confiança é misturada ao pensamento, o subconsciente capta o pensamento instantaneamente, traduz tal pensamento em seu equivalente espiritual, e o transmite à inteligência infinita, como no caso da oração, fé, amor e sexo são as mais poderosas e todas as principais emoções positivas, quando as três são misturadas, tem o efeito de colorir a vibração do pensamento, de maneira que no mesmo instante, este atinge a mente subconsciente, onde é transformado em seu equivalente espiritual, a única forma que induz uma resposta da inteligência infinita, inteligência infinita é aquela inteligência que está na metafísica, que está além da nossa compreensão, que está como se fosse em um segundo plano, lá em cima, lá na verdade, lá no céu, você acredita nos céus? Lá no céu, lá onde Deus mora, lá onde a verdade está, para lutar os filósofos, é lá, é essa que está a inteligência infinita, pode ser Deus, pode ser a verdade, pode ser, enfim, mas é essa a inteligência infinita, ela, quando você mistura fé, o amor, talvez o prazer, quando você mistura essas três, ou como dizia Nietzsche, né, o Dionísio, o Deus Dionísio, que seria o sexo, ou seria o Abolínio, que seria fé e amor, então, talvez o amor também seja Dionísio, não sei, não lembro, mas pode ser também, mas assim, esses sentimentos, que são transformados, transmutados, transvalorizados, como o próprio Friedrich dizia, em 1873, no seu livro, então, você vai dizer para você mesmo, todos os dias, que eu confio em você, eu tenho fé em mim, eu confio em você, isso, essas palavras, quando você fala que confia, e você faz algumas coisas para você ter, quando você pega um livro, como nós escrevemos, quando você reassiste esse vídeo, quando você lê Napoleão Rio, você entende, isso que eu estou dizendo, e a inteligência infinita é ativada dentro de você, isso acontece, você não pode dizer que não, porque o mundo físico, o mundo sensível, que dizia Platão, dizia Aristóteles, é este que estou aqui gravando com a câmera, com o microfone, com o livro, mas existe, se você fechar a mente, você vai ver a imensidão da inteligência, do infinito, e você, dentro desse infinito da sua mente, você vai procurar aonde está a inteligência infinita, e ela está dentro de você. O amor e fé são psíquicos, relacionam-se ao aspecto espiritual do homem, o sexo puramente biológico, e se relaciona apenas ao aspecto físico, veja bem, o amor está dentro da consciência, e o sexo está no corpo, é a pura verdade. A mistura, ou a combinação dessas três emoções, tem efeito de abrir uma linha direta de comunicação, entre a mente e a mente infinita, pensante do homem, e a inteligência infinita, aquela de Deus, ou aquela da verdade, como está dizendo. Como desenvolver a sua fé, ou como desenvolver a sua confiança? Aqui está uma declaração que proporcionará a melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão assume na transmutação do desejo, e ser o equivalente físico ou monetário. Importante! Ou físico, força física, meio, aqui, ou corpo físico, ou então monetário. Tem quem não quer ser, quem não quer ter a confiança de conquistar riquezas. Isso também é importante. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado para afirmações, ou por instruções repetidas à mente subconsciente, mediante a autossugestão. Então, a gente pode fazer aqui, em pé de fé, vamos colocar aqui a confiança. Veja só como fica, que fica legal. Confiança é um estado mental que pode ser induzida ou criada por afirmações, ou por instruções repetidas à mente subconsciente, mediante a autossugestão. Você pode ser confiante se você acreditar em você. Para acreditar em você, você precisa ter fé. E para ter fé, é preciso crer. E para crer, você precisa se autossugerir. É importante. O título de ilustração considera o propósito pelo qual se presume que você esteja lendo esse livro. O objetivo, naturalmente, é adquirir a capacidade de transmutar o impulso intangível do desejo em seu equivalente físico, que pode ser aqui dinheiro, mas também o que a gente procura aqui, que é primeiramente a confiança. Seguir as instruções dadas nos capítulos desse autossugestão da mente subconsciente, resumidas aqui, agora que eu vou fazer para vocês, você pode convencer a mente subconsciente que acredita que você receberá aquilo que pede. Você pode, sim. Você pode receber da mente subconsciente aquilo que você pede. Se você pede confiança, você pede para confiar em si mesmo. Você vai confiar em si mesmo. E você vai fazer os atos da vida física para ter confiança, que são os títulos que eu vou abrir de ler para vocês. É isso. O subconsciente agirá sobre essa crença e desenvolverá para você na forma de fé, seguida de planos definidos para a aquisição daquilo que você deseja. É exatamente o que eu falei. O subconsciente agirá sobre essa crença e desenvolverá para você na forma de fé, ou na forma de confiança, seguida de planos definidos para a aquisição daquilo que você deseja. O método para desenvolver a confiança, onde ela ainda não existe, é extremamente difícil de descrever. De fato, quase tão difícil quanto descrever a cor vermelha para um cego que nunca enxergou as cores e não tem como o que comparar o que você descreve. Fé ou confiança é um ato mental que você pode desenvolver à sua vontade após dominar os 13 princípios, pois é algo que se desenvolve de modo espontâneo pela aplicação do uso desses princípios. A repetição de ordem à mente subconsciente é o único método conhecido para o desenvolvimento espontâneo da confiança, ou fé. Mas eu volto a dizer, estou trocando para a confiança, que é o que me interessa aqui, que é um plus desse nosso curso. Vamos lá. Nas palavras de um famoso criminologista, quando os homens entram em contato com o crime pela primeira vez, o abominam, se permanecem em contato por um tempo, se acostumam e suportam. Se permanecem em contato por um tempo, o suficiente, por fim, o abraçam e são influenciados por ele. É o equivalente ao dizer que qualquer pensamento transmitido ao subconsciente repetidas vezes acaba sendo aceito e o subconsciente passa a agir de um modo a fim de traduzir tal pensamento em seu equivalente físico pelo procedimento mais prático que esteja disponível. Ou seja, você fala que é confiante, 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 para você mesmo e você começa a falar que é confiante e o subconsciente acaba trabalhando só. Você vai ter que fazer habilidade física, você vai estudar isso, você vai estudar aquilo, você vai fazer tal coisa dentro do seu trabalho. Você está bonito, você está bonita, você está bem fisicamente, você não está bem, você precisa disso, você precisa estudar mais, você precisa ler mais, você precisa de uma nova habilidade. E as coisas vêm naturalmente desde que você plante essa semente. Então é importante você plantar a semente